www.plantãopolicialipatinga.com.br Apresenta Ocorrências Policiais Agora vai que vai matar o gato! A polícia está à procura de dois criminosos que assaltaram um motociclista e um passageiro na 458, na Biquinha, próxima a Iapu. Os bandidos, também de moto, renderam as vítimas, anunciando roubo, levando a moto CG150 Titan de cor azul, placa GYY9656, com registro na cidade de Timóteo. O motociclista conseguiu esconder o celular dos autores e, após o crime, via o grupo WhatsApp, ele passou o ocorrido às autoridades e pediu apoio. Atenção autoridade, eu estou sendo assaltado aqui, na Biquinha aqui, estou sendo assaltado, os almas estão me roubando na Biquinha. Estão descendo aqui agora, gente, eu acabei de dizer coisa, eu joguei meu celular fora aqui, porque eles queriam me roubar ele. Uma moto branca, se eu não me engano, parece ser uma fez, o indivíduo da garupa estava armado, fez nós descer da moto, parou nós e fez nós descer da moto, entendeu? Está no sentido, vai para trás aqui, para ir para a Tinga aqui de novo, Vale Verde, não sei, eles subiram, pegaram nós subindo o morro, parou nós aqui na Biquinha aqui, comigo está tudo bem, só me levaram a minha moto embora. Quem souber do paradeiro da moto azul, placa GYY9656, informaram a Polícia Militar. Dois suspeitos que aplicaram golpes do cartão de banco em Patinga, Coronel Fabriciano e outras cidades da região, foram detidos na rua Moacir Birro, no centro de Coronel Fabriciano, Daniel Alves Barbosa, 37 anos, e Rosibel Osório, 37. Os dois se encontravam fazendo compras, utilizando cartões e dinheiro arrecadados das vítimas, e foram reconhecidos por um familiar na área central da cidade, que fez a abordagem de um dos suspeitos. Ele ligou para a Polícia Militar, que conseguiu êxito em localizar e prender a dupla, como informa o Sargento Saldanha. Segundo o que ele passou para a gente aí, ele é parente de uma das vítimas. Aí ela começou a olhar no celular onde estava sendo feito compras com o celular dela. Rastreou aí durante, na área central, avistou o indivíduo e falou com um das testemunhas aí, que apontou o indivíduo como sendo um dos autores. Ele tentou abordar, o cara tentou reagir, no momento que ele segurou e acionou a PM, nós chegamos de imediato e já realizamos a prisão dos indivíduos. O familiar de uma das vítimas ainda contou a nossa reportagem como ele reconheceu e teve certeza que eram os autores. Ele foi na casa do meu sogro, se passando por um funcionário do banco, que o cartão dele tinha sido bloqueado, que um outro rapaz recolheria esse cartão para estar bloqueando o cartão. Meu sogro aposentado repassou o cartão. Minha noiva estava saindo na hora e avistou o rapaz recolhendo o cartão. Aí ela falou assim, o cara lá em casa foi e pegou o cartão do meu pai, falou que era do banco e tudo. Eu falei assim, ah, beleza, ligou para o 0800 o cartão, foi, o 0800 estava escrito no cartão. Aí, a partir daí, a gente saiu para fazer uma compra. A gente estava no centro, aí minha sogra ligou desesperada, falou assim, o cartão que pegaram aqui foi roubado, e eles vão fazer compra com o nosso cartão. Aí, na hora, eu falei com ela, abre o aplicativo telefônico e a gente já começa a rastrear. Aí, ele tinha feito um empréstimo de R$4.000, foi na Americanas, comprou dois telefones de R$2.000 e poucos reais, e foi no caixa 24 horas e sacou R$1.000. Aí, pelo horário, era R$4.30. Aí, eu falei com ela assim, vamos rodar, que ele está no centro ainda, e no nosso horário, que a gente descobriu, era R$4.50. Aí, eu falei assim, então a gente vai rodar, a gente vai achar ele, que ele está comprando em alguma loja que ainda. Aí, na hora, a gente estava chegando perto do Banco Bradesco, que ele estava saindo junto com o outro rapaz. Aí, eu falei com ele, para ele parar. Ele falou assim, você vai parar por quê? Aí, eu falei assim, rapaz, você foi na casa do meu sogro e roubou o cartão dele. Ele falou assim, você está me confundindo. Aí, ele falou assim, você está me confundindo. O outro percebeu que já tinha reconhecido, correu para um lado, ele tentou correr para o outro. Eu fui correr atrás dele, consegui imobilizar ele até a polícia chegar. O sargento Saldanha fala dos casos que foram desvedados, que os dois presos são apontados como os autores. Está sendo feito um levantamento aí, devido às ocorrências que estão tendo aí na área de Fabriciano. E, após uma das vítimas aí, ter um parente que reconheceu um dos autores envolvidos, passando na rua, na área central, foi atrás de um indivíduo, segurou até um indivíduo, até a chegada da viatura. Chegamos, constatamos que era um dos envolvidos. Logramos o êxito em localizar o veículo, que tem foto, até foto dele em outra cidade envolvida. E este indivíduo alegou que tinha perdido a chave do veículo. Tendo outras informações sendo repassadas à SOU, nós fomos atrás de mais um que havia evadido durante a abordagem da guarnição. E localizamos ele no interior de um bar, o qual alegou que estava esperando um colega, não tinha envolvimento com nada. Na hora que foi feita a busca pessoal dele, foi localizado aproximadamente 3 mil reais em nota de, em estela de 50 reais dentro do tênis. Continuamos as diligências aí, o pessoal da 8.5 parece que levantou e está sendo ainda confirmado também que estiveram em um hotel na cidade de Timóteo. Está sendo feito levantamento também. Bem como levantamentos com outras vítimas que envolvidas em João Molevade, serão passados os rédeos para nós, Tivemos a confirmação de 3 vítimas que já estiveram no quartel que esses indivíduos são envolvidos nos golpes aqui. Localizamos várias máquinas de cartão, provavelmente para clonar o cartão. Os dois autores estão detidos aqui. Temos que verificar ainda mais de 5 mil reais dentro de outros objetos que estão apreendidos com eles. Aproveitando de pessoas até mais idosas, deslocavam até o local, aí apanhavam os cartões, depois começavam as compras e retiradas de dinheiro. Eles estão irredutivos em falar onde é que se encontravam, alegando que não estão hospedados em local nenhum, que chegaram de São Paulo pela manhã. Porém, nós já temos fotos do veículo aí dentro da cidade na data de ontem. O militar ainda passou algumas orientações à população. As pessoas orientarem aos pais, as pessoas mais idosas que têm esse cartão, geralmente carregam a senha, para não passar para ninguém. Somente quando for solicitado, procurar o banco. Não pegar nada, nem entregar nada em casa, não aceitar funcionário em casa, que o banco não tem esse procedimento. Se caso, o banco pedir alguma coisa por telefone, é só falar, não, eu vou comparecer ao banco, não entregar nada em casa. Daniel Alves, mesmo sendo reconhecido por várias vítimas, nega a autoria dos crimes. Olha, não tem envolvimento nenhum, entendeu? Já expliquei para eles. Eu trabalho como representante comercial, entendeu? Está tendo um equívoco, o pessoal está me confundindo, exatamente isso que está acontecendo. Tem registro e filmagens em que você foi reconhecido, inclusive você usando barba. Agora você já retirou a barba. Mesmo assim você nega? Não, nega sim, porque nos vídeos que foram mostrados para mim, não tem envolvida nada, só mostrando que eu estou passando pela cidade. Você morador de onde? De São Paulo. De São Paulo? Exatamente. E atualmente você está fazendo o que aqui em Coronel Fabriciano, em Minas Gerais? Fazendo divulgação do meu trabalho, como representante comercial. Diante de tais evidências, você nega a sua participação no golpe do cartão? Com certeza. O segundo suspeito, Rosibel Osório, 37 anos, também fala na nossa reportagem sobre o seu envolvimento nos delitos. Passei sinceramente com o senhor, eu não estou participando de coronel de cartão, não. Na realidade, eu vim como motorista de carro. Não é que eu estou descendo para pegar cartão de ninguém e nem retirar dinheiro de ninguém, não, senhor. Na verdade, eu estou dirigindo o carro. Só isso, que na realidade eu sou motorista de ônibus, né? Então, como eu saí fora da empresa, estava trabalhando no aplicativo, então, como eu tenho bastante pensão para pagar, tenho as dívidas, eu vim porque me ofereceram um pouco a mais do que eu ganhava, né? Então, mas eu não estava sabendo se era gol, porque era não. O dinheiro que foi encontrado comigo foi o que eu encontrei, na realidade, peguei o que estava dentro do veículo e guardei para mim. Porque, tipo assim, se acontecesse algum imprevisto, eu pegava o carro, o dinheiro ia embora. Só isso, é tanto que eu fiquei com o dinheiro para mim. As vítimas reconheceram você. Eu mesmo, se reconhecer, eu nego. Nego porque eu não fui na casa de nenhum deles, entendeu? Porque dentro do carro, eu não saí. De onde você é? Eu sou da aviação, de lá de Caeiras, né? Cidade de Caeiras. Onde fica isso? É São Paulo mesmo. Eu quero ver qual é a vítima que vai olhar para mim e me acusar. Só isso que eu quero ver, porque, para ser sincero, eu não fui na casa de nenhuma vítima pegar dinheiro e nem cartão de ninguém. Ao ser perguntado para qual empresa e quem o teria contratado, Rosibel Osório respondeu. É, que me falaram assim, ó, você dirige, dirijo. Aí trouxeram eu para mim dirigir o carro. Agora, quem me contratou, a pessoa falou comigo pelo telefone. Roubo na Avenida Sanitária nos Turinã e Fabriciano. Segundo um jovem de 22 anos, deslocava para a casa, resolveu passar por um beco que possui iluminação artificial pouco eficiente. Quando parou, uma motocicleta brosa vermelha com dois ocupantes. O garopo encostou uma arma na cabeça da vítima, ameaçou matá-la e puxou do bolso dela a carteira contendo 250 reais e cópias impressas de documentos pessoais. Depois, os autores fugiram rumo à Avenida Geraldo Inácio. O condutor da moto vestia camisa branca e o passageiro uma camisa azul. Os capacetes eram modelo para trilha. Dirigências da PM prosseguem. A polícia é acionada na Doutor Carubino no centro de Fabriciano. Adolescente de 14 anos e um estudante de 18 alegaram que um criminoso em uma bicicleta escura aproximou deles a armada e anunciou o delito, subtraindo os dois celulares e fugiu rumo à rodoviária. De acordo com as vítimas, o bandido seria moreno escuro, barba falhada, trajava blusa de frio cinza, boné preto e a arma usada no roubo foi um revólver calibre 22. Segue o rastreamento da PM à procura do suspeito. Militares procuram pistas de um criminoso especialista em furtar envelopes com dinheiro de depósito em caixas eletrônicos. Segundo a PM, o bandido atacou agências em Valadares e em Patinga, nos bairros Iguaçu, Horto e Canaã. O mesmo criminoso teve a sua ação gravada em vários estabelecimentos. As imagens mostram que ele aguarda o momento em que não há pessoas, simula depositar e usando uma fita adesiva ele consegue o retorno dos envelopes. Em uma agência da Avenida Salim José de Sales, no bairro Canaã, o bandido conseguiu furtar quatro envelopes contendo R$ 7.500. O banco só descobriu depois que os clientes reclamaram que os valores não foram creditados nas contas. O mesmo ladrão agiu na agência do bairro Iguaçu, na Avenida Brasil, retirou sete envelopes contendo mais de R$ 3.000. No Horto, foi o último registro. O envelope furtado continha R$ 750. O homem procurado, de acordo com as imagens, é alto, magro, de cor parda e, no momento dos crimes, usava boné preto e camisa de malha preta. A Polícia Federal desencadeou mais uma etapa da Operação Caicai que investiga um esquema de imigração ilegal aos Estados Unidos que utiliza crianças com falsos registros de paternidade. Foram cumpridos seis mandatos de busca e apreensão no leste de Minas, dois em Fabriciano, três em Cuparac e um em Governador Valadares. Foram apreendidos documentos, mídias e celulares. De acordo com as investigações, os envolvidos no esquema utilizavam crianças com falsos registros de paternidade para facilitar a passagem de imigrantes pela fronteira do México. As crianças eram usadas como estratégia para conseguir requerer a permanência dos imigrantes nos Estados Unidos. No mês passado, de acordo com a Polícia Federal, duas pessoas foram presas na região. Elas participavam do esquema. Os custos da viagem eram patrocinados por coiotes que recebiam pagamentos dos imigrantes depois de se estabelecerem no país. Os indiciados vão responder por crime de promoção de imigração ilegal. A pena pode chegar até 29 anos de prisão. Repórter Adair Alves. www.plantãopolicialipatinga.com.br Ocorrências policiais Agora vai ter uma sacudata!